Música Oi pessoal, aqui quem fala é o João e hoje é o segundo episódio da nossa série sobre a vivência 5 segundos para deixar o like e se inscrever no canal 5, 4, 3, 2, 1 Ae Vou pegar aqui o meu barquinho, na verdade Eu tenho que pegar um monte de madeira para ir para o próximo episódio se mudar para uma vila Eu tenho que sair daqui por causa que aqui é muito perigoso Porque é um lugar muito perigoso Então eu vou ter que buscar um pouquinho de madeira Vou procurar, vou procurar Vou procurar ali um pouquinho de madeira Aqui também tem madeira, vocês estão vendo Mas eu vou buscar em outro episódio para me arrumar para ir embora dessa floresta Porque essa floresta está sem graça Daí no próximo episódio eu vou mudar o barra locate Eu vou ativisar um comando que é o barra locate Mas como é que eu vou encontrar uma vila? Olha aqui ó, já vou sair do barco E quebrar com a mão Mas tem que quebrar com a picareta Quebrar com a mão mesmo Vou pegar com a picareta Pronto Quebrei o barco Eu tenho o barco Eu vou matar uma ovelha Vou matar alguns mobs para conseguir comida Onde é que eu vou conseguir alguns mobs para fazer umas comidas? E eu vou ter que matar alguns mobs para conseguir comida Ovelha, ovelha, ovelha Peguei ovelha E a carneiro cru é minha O carneiro cru é minha Vou matar aquela galinha Galinha Matei a galinha Matei a galinha A galinha é muito fofa Eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui para Para fazer uma casa lá na vila Se eu precisar de uma casa Eu vou pegar essa ovelha Ela morreu Vou pegar aquela outra ovelha Ela morreu também E também Vou pegar aqui madeira Com o meu machado Se o meu machado Ficar no vermelho Eu Eu Pego madeira com a mão Então Tem que pegar madeira com a mão Meu objetivo hoje é pegar madeira Então Porque hoje Eu vou me preparar É para eu ir para a vila nova Não Não é para a vila nova É para outra vila Uma vila bem legal Sério Eu vou ter que pegar mais um pouquinho de madeira Eu tenho que largar esse machado aqui Mas eu vou gastar a energia do machado E eu não vou guardar E eu não vou guardar Vou pegar mais madeira Para a gente fazer a base Está quase escurecendo Eu vou mudar o comando Eu vou mudar as horas Para de dia Vai mudar Vai mudar Pronto Pronto Já mudou Então eu vou matar alguns móveis Sabe que eu queria pegar madeira daquela árvore Então eu vou matar essa ovelhinha Ovelhinha Vem cá Que eu vou te transformar em comida Transformei a Ovelhinha em comida Cuidado com os afogados Eu acho que eu vou ter que voltar para casa Ou então eu vou buscar mais um pouquinho de madeira Eu acho que eu vou voltar para casa Mas eu vou pegar alguns animais Pronto Já matei a ovelha Vou matar a galinha E eu vou matar essa galinha aí Essa galinha aqui Como é que eu vou pegar ela? Tá bom Não vou matar a galinha Como é que eu vou passar daqui? Vou pegar um pouquinho de madeira Vou pegar mais um pouquinho de madeira Mais um pouco de madeira Vou pegar mais um pouco Vou pegar essa maçã Vou comê-la Porque eu estou morrendo de fome E eu também vou pegar esse caneiro cru Eu estou morrendo de fome com o caneiro cru Comer um pouco de caneiro cru Porque é muito bom Vou fazer alguma coisa aqui no meu inventário Vou colocar o caneiro cru aqui Minha pá Vou pegar mais um pouco de madeira Estou ouvindo barulho de afogado Afogados são muitos São muito chatos às vezes Então vou ter que ir embora Bora embarcar com o meu barco Sabe que o afogado Ele não fica brabo Quando a gente anda num barco O barco é muito seguro Para a gente sobreviver No Minecraft Para a gente andar no barco Os afogados nunca ficam Nunca ficam bravos Estão assim Bravos Eu vou ter que me matar Mas eu não posso usar o barraquil também Ou Acho que eu não preciso usar o barraquil Porque eu vou pegar um pouquinho de terra Mas eu vou pegar mais um pouquinho de árvore Eu consegui 45 madeiras 45 madeiras Agora eu vou pegar terra Peguei muita terra Não vou precisar usar o barraquil Então Eu vou colocar aqui um pouquinho de terra Um pouquinho de terra Para a gente Para a gente se matar um pouquinho Para a gente se matar aqui no jogo Vou aqui Vou aqui Vou aqui Vou colocar um monte de terra Terra, 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 terra Pronto Coloquei um monte de terra Eu não consigo ver minha casa Mas eu vou... Eu vou me matar 1, 2, 3 1, 2, 3 Já Olha só Não morri Agora que eu morri Vou renascer Renasci aqui na floresta Primeira vez que eu morro no jogo Primeira vez que eu morro nessa série Então eu vou tirar todas as minhas coisas Na verdade eu vou colocar num baú também Fechar essa porta Eu vou... Na verdade Na verdade eu vou fazer alguns materiais ou também... Isso aqui, ó, túnica Túnica, capuz, botas São... São de couro tudo Tudo são de couro Até a túnica de couro Que é... A armadura A roupa Então Eu vou precisar... Sabe do que? Eu vou precisar... De carvalho Tábua de carvalho Tábua de carvalho é muito importante pra fazer crafting table Tô fazendo um graveto aqui Graveto E uma espada Outra espada Legal Vou abrir a... Fechar a porta Então... Esse mundo aqui, ó... É um pouquinho perigoso e tem um monte de mobs assustadores E ali tem um comerciante nômade Comerciante nômade Comerciante nômade Aquela caverna tá cheia de... Zumbi villager Zumbi villager Villager zombie 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 Vou pegar e me esconder aqui na casa Se um creeper Vira aqui Eu... Eu não quero matar ele Porque ele explode Então vou fazer minha cama Porque já tá... Tá quase chegando a noite Pronto Vou pegar aqui minha cama Vou colocar aqui Eu vou dormir nela Acabou o ponto de invocação Vou pegar aqui a terra Eu vou colocar aqui um... Eu tenho que tirar isso aqui Vou colocar aqui Colocar aqui Tem que marcar meu ponto de renascimento Tá aparecendo um monte de mensagem esquisita Vou fechar aqui a porta Então... Vou botar aquela galinha Consegui comida E essa galinha morreu Essa galinha morreu Então... Pessoal... Vão tirar aqui... Ou também vão colocar aqui meus itens Pra... Pra amanhã eu ir... Pra uma vila Deixar até uma semente Os carneiros vou deixar aqui Então... Eu acho que eu... Tá chegando a noite Eu tenho que sair dormir Até que dormir Ponto de invocação De novo Não tô aguentando Tanto isso Uma... Madeira de carvalho Uma madeira E... O que que eu faço? Não sei Eu acho que eu vou ter que quebrar essa madeira Ah... Tem monstro por perto Tem que matar essa... Não Tem que pegar essa cama E dormir aqui Ai... Tô com sono Pronto Nascemos Quer dizer... A gente... Acordou Agora vamos fazer algumas coisas aqui na crafting table Crafting table Que é... Eu vou mudar minha espada Para uma espada nova Eu tenho muita espada de madeira Porque eu sou muito noob E... Pessoal... Ah, tem zumbi ali! Tem zumbi ali! Como não me matou ainda? Se vira um creeper Ai... Eu... Fico... Eu fico... Quieto Fico quieto se... Vira um creeper Explodir Creepers são muito perigosos Então eu... Vou ter que mudar Mudar para uma vila Porque... Essa casa que eu tô morando É muito perigosa Porque... Essa vira Então... Vou dar aqui meus itens Tem que quebrar a cama também Xiii... O que eu tenho que fazer? Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica aqui perto Não O creeper 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 Foi o creeper O creeper O creeper Ele jogou pra mim E saiu fora Ele saiu fora, né? Então... Pessoal Na verdade Eu vou ter que... Invocar meu ponto de renascimento Se vir um monstro Me atacar Não se preocupe Eu fico escondido Dentro da minha casinha As espadas só dão um... Espadas de madeira Só dão um ponto de ataque Eu não sei por que As espadas de madeira São assim Eu quero uma espada De pró Meu objetivo dessa série É ser pró Então... Tem que me mudar Para uma vila Carne podra Eu odeio Vou guardar aqui Meus itens Meus itens Que eu preciso Ah... Vem mensagem No meu canal Que vai estrear Um videozinho Estrear um videozinho Vou colocar aqui Todos os meus itens Que eu preciso Nas viagens Guardar a minha Carty Table E agora? E as minhas espadas O que eu tenho que fazer? Eu vou guardar isso aqui Guardar meus gravetos também E... E também... O que eu faço? Guardar isso aqui E agora eu tenho tudo O que eu preciso Não, não, não Não estou preparado Eu preciso de todos os itens Que eu tenho aqui E eu tenho que pegar Minha Crafting Table Minha Crafting Table Minha cama Minha cama está aqui Sim, está aqui a minha cama Tem um monte de itens Que eu tenho que fazer E... Estou com a cama na mão Tirar essa tocha Deixar só uma Pessoal, se vocês gostaram Do meu video Se inscreva no canal Beijinhos do coração Tchau, tchau E até os próximos videos Ai, vou ter que pegar Todos os meus itens Tchau Tchau Tchau.